BT Cherry Blossom é a linha de skincare da Bruna Tavares e tá cada vez mais completa. Por isso, hoje eu vou mostrar quais são os meus produtos preferidos dessa linha. Bora conferir? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Camila, estou aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, assim você não perde nada do que acontece por aqui. Compartilha esse vídeo e capricha no like, o seu joinha é muito importante, vai ajudar demais na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. E se você quiser ficar ainda mais pertinho de mim, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro, que eu quero muito ter você fazendo parte do nosso clube de membros. E deixa eu te pedir só mais um favor, comenta aqui embaixo pra mim qual que é o seu produto preferido da linha BT Cherry Blossom, se você já testou algum, ou qual que é aquele que você mais quer testar. Deixa aqui pra mim o seu comentário e bora começar. Esse vídeo foi um vídeo que eu sugeri, porque como eu falei, a linha BT Cherry Blossom, ela não para de aumentar. Cada vez a Bruna vai lançando um produto novo, essa linha tá se expandindo e eu percebi que foi uma ideia muito bem aceita. Eu tive muitos comentários positivos do pessoal falando, não faz sim esse vídeo, a gente quer saber quais são os seus produtos preferidos. E eu acho muito legal a Bruna ter tido essa iniciativa, ela postou outro dia no Instagram que essa é a linha de skincare nacional mais vendida, se eu não tô enganada, acho que é isso. E é realmente muito legal isso que ela fez, porque eu tenho até alguns seguidores que falaram pra mim que começaram a cuidar mais da pele por causa disso, por conta das blogueiras terem investido mais em produtos de skincare. E a Bruna realmente lança cada vez mais produtos com fins específicos, objetivos específicos, e com isso as pessoas começam a cuidar da pele cada vez mais cedo, que é o certo, né? Quanto mais cedo a gente cuidar da pele, melhor. E eu já falei aqui que maquiagem e skincare, ó, não tem como você ter uma maquiagem bonita se você não cuida da sua pele. Tem que cuidar da pele, a pele tem que tá bem cuidada pra maquiagem ficar bonita. Então agora chega de falar e eu vou mostrar os meus 5 produtos preferidos, pelo menos até o momento, da linha BT Cherry Bloss. Eu já vou começar logo com o meu queridinho, que já é, assim, o meu favorito de todos. E se você me acompanha aqui no canal ou no Instagram, você certamente já sabe qual é, porque eu tenho falado bastante dele, que é o BTC Balm. Tá aqui. Ele é um produto bem grandão, é isso que eu gosto nele, porque ele é grande, ele rende bastante, e ele nada mais é do que um Balm demaquilante. Então ele é um produto muito legal, porque ele não tem perigo de sujar, de murchar, de fazer meleca, aí no seu banheiro, na sua penteadeira, aonde você guarda os seus produtinhos de skincare. E ele vai derreter a sua maquiagem. Ele funciona como um cleansing oil, que é aquele olhinho que derrete a maquiagem, mas ele é um Balm. Então ele tem uma textura mais de creme, mais de hidratante. Você vai passar ele com o rosto seco, e você vai ali emocionando, derretendo a sua maquiagem. Isso é muito legal, porque não tem perigo do olho arder. A minha pele é extremamente sensível, meus olhos são muito sensíveis, e não arde, não fica aquela coisa toda borrada na cara. A maquiagem sai muito fácil, especialmente maquiagens à prova d'água, máscaras de cílios à prova d'água, delineador, tudo isso você consegue tirar muito fácil, e depois é só vir com a água. Então você dispensa o uso de algodão, dispensa o uso de cotonete, o uso de qualquer outro material. É só isso aqui, e água corrente, e as suas mãos, e você já consegue tirar a maquiagem. Então agora não tem mais desculpa pra dormir maquiada, que a gente sabe que faz muito mal, e esse produto é maravilhoso, ele é sensacional, com certeza é o meu queridinho da linha BT Cherry Blossom. Ah, lembrando uma informação muito importante, caso você não saiba, por que a linha se chama BT Cherry Blossom? Porque Cherry Blossom, em inglês, é a flor de cerejeira. Então todos os produtos dessa linha, eles contam com o extrato de flor de cerejeira, que tem vários benefícios. E eu falo, né, sempre que tem lançamento, eu trago resenha aqui. Então pra saber quais são os benefícios da flor de cerejeira, é só ir na resenha específica desses produtos, que eu vou deixar aqui embaixo, pra você assistir, porque são inúmeros benefícios. E cada produtinho conta com outros componentes também, pra potencializar ainda mais os cuidados com a sua pele. Daí eu já vou partir pra outro produto que eu gosto bastante. Uma das minhas etapas preferidas no skincare é, por incrível que pareça, a limpeza. Eu amo lavar a minha pele, eu amo passar sabonete, sentir a minha pele sendo limpa. Só que a minha pele, ela é chatinha, porque ela é uma pele seca, ela é uma pele sensível. Então não é todo sabonete que se dá bem com ela. Eu preciso usar aquele sabonete que tem a textura em gel, que é o melhor sabonete pra quem tem pele sensível, mas também é a melhor textura pra quem tem pele oleosa e pele mista. E aí entra o BT Cleanser, que é maravilhoso, é um gel de limpeza. Tem um cheirinho muito gostoso e quando você passa, você sente isso, sabe? Você sente tirando todas as impurezas, resquícios de produto, você sente realmente fazendo aquela limpeza profunda na pele. Mas ao mesmo tempo, a sua pele fica hidratada, ela não fica ressecada. E, como eu falei, pode ser usado por todos os tipos de pele. Mesmo se você tiver a pele seca, que nem a minha, você consegue usar. É muito bom, ele também é bem grandão, 150ml. E ele também rende bastante, eu ainda tô no meu primeiro. Então dá pra ver que rende, porque eu uso ele muito. Vale a pena investir. Outro produtinho também que tem se tornado o meu queridinho é o BT Water Cream. Que é um hidratante facial. Esse aqui se tornou um queridinho recente. Porque quando eu fiz a resenha dele, quando eu fiz o teste de primeiras impressões, eu achei ele normal. Mas eu tenho gostado muito de usar ele como um hidratante pré-make. Caso você não saiba, a gente tem que hidratar a nossa pele antes de passar maquiagem. A gente tem que fazer a preparação de pele. E um dos pontos principais da preparação de pele é a hidratação. E esse produtinho aqui, ele funciona muito bem. Ele também rende bastante, né? Um pouquinho que você pega, você já consegue espalhar pelo rosto todo. Especialmente se você tiver a pele seca, que nem a minha, você consegue sentir a pele muito hidratada. E depois disso, você consegue espalhar muito fácil o primer, a base. Qualquer outro produto de maquiagem que você venha passar, fica muito mais fácil de espalhar. E isso também ajuda a prolongar a duração da sua maquiagem. Também evita craquelar. Então é um produto sensacional, que eu tenho gostado bastante de usar. Vale muito a pena incluir aí no seu pré-make. A gente cuida muito do rosto, cuida muito da área dos olhos. Mas eu confesso que eu, por exemplo, acabava deixando um pouco de lado os cuidados com os lábios. Eu ficava ali em busca de algum produto, né? Algum balme pra área dos lábios que eu me desse bem, porque eu ainda não tinha encontrado nenhum. Até chegar o BT Ball Mask. O BT Ball Mask, ele é um balme que também funciona como uma máscara pros lábios. Então, além de ser esse balmezinho que você pode usar pra hidratar os seus lábios, ele é uma máscara. E aí que tá o segredo. Eu amo usar ele à noite. Qual que é o segredo? Passa ele no seu skincare noturno, dorme e quando você acorda, os seus lábios estão renovados. Sabe nessa época agora que a gente tá de muito calor, que a gente sente o lábio ficando mais ressecadinho? Ou até no frio também? Funciona super. E eu tava em busca desse produto que ele não fosse pegajoso, que ele não ficasse melequento, que eu não ficasse incomodada de estar com aquele produto, sabe? E o BT Ball Mask funciona super bem. Então é aquele produto pra você deixar, além de deixar ali nos seus cuidados de skincare, também colocar no seu necessaire quando você for viajar. Porque ele funciona muito bem. E pra fechar a minha lista de produtos preferidos da linha BT Cherry Blossom, eu destaco aqui a BT Jelly Mask. Que é uma máscara muito gostosa, muito refrescante. Ideal pra aqueles dias que você quer cuidar de você mesma, mas não quer aquela máscara muito grossa, muito peguenta. É aquela máscara bem refrescante mesmo, com um cheirinho delicioso. E ela vai deixar a sua pele muito hidratada, mas também vai fazer toda uma limpeza, toda uma remoção, vai ajudar a deixar a sua pele mais saudável. E ela é muito gostosa, fora que eu acho ela linda, sabe? A embalagem é linda pra você também deixar, assim, destacar, embelezar ali a sua penteadeira de skincare. Então eu amo essa máscara. É uma máscara que eu gosto de fazer a cada 15, 20 dias. E ela realmente ajuda a deixar a pele muito mais iluminada, muito mais bonita. Agora me conta, os seus produtos preferidos da linha BT Cherry Blossom estão bem tão aqui nesse meu top 5? Deixa aqui pra mim o seu comentário. Lembra de se inscrever no canal, de clicar no sininho. Aproveita, clica também no botão de Seja Membro, que eu tô te esperando no nosso clube de membros. E deixa o seu like se você ainda não deixou, porque ele me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.